Tudo embaçado, Isabela. Não, gente, peraí, peraí, rapidinho. Vai devagar. Pra não cair, peraí, calma. Vai devagar. Vai, Maricinho. Que a gente te leve no colô. Não, 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 não. Não, mas apoia aí. Não, 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 não. Vem lá. Não, 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 não. Vai assim, vai assim. Vai, não, vai, não. Bora, moleque do tamanho desse negão aí. Pelo amor de Deus, bora. Peraí, tá um pouco embaçado, assim. Vou de vista escuro, vou de ver pra coisa apagar, tá? Nossa, eu nunca tinha visto a minha vida. Nunca, 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 nunca. Nunca tive isso na minha vida. Nunca faço por isso. Nunca. Calma, Davi, calma. Me avisto pra me embaçar. Fica aí com ela, Davi. Davi, fica aí. Tchau. Tchau.